Música Esse mundo tá cheio de invejosas Se tivesse ouvido fofocas A gente não estaria aqui Não estaria aqui não Mas eu sei que não é um casar perfeito Nem sequer homem perfeito Mulher Mas eu vou te aturar Mas eu sei que não é um casar perfeito Nem sequer homem perfeito Mulher Mas eu vou te aturar Baby sou eu sim Quem prometeu te amar na livrinha tristeza Não te acredito não Hoje eu quero te analar Baby sou eu sim Quem prometeu te amar na livrinha tristeza Não te acredito não Hoje eu quero te analar Hoje eu meus vizinhos cortas Todo mundo já tá aqui Olha lá vizinhos cortas Todo mundo já tá aqui Já tá aqui Hoje eu sei que não é um casar perfeito Nem sequer homem perfeito Mulher Mas eu vou te aturar Hoje eu sei que não é um casar perfeito Nem sequer homem perfeito Nem sequer homem perfeito Nem sequer homem perfeito Mulher Mas eu vou te aturar Baby sou eu sim Quem prometeu te amar na livrinha tristeza Não te acredito não Hoje eu vou te aturar Hoje eu quero te aturar Hoje eu quero te analar Baby sou eu sim Quem prometeu te amar na livrinha tristeza Não te acredito não Não te acredito não Hoje eu quero te analar Hoje eu quero te aturar Hoje eu quero te aturar Hoje eu quero te anelar Baby, sou eu, sim Quem prometeu te amar Na loucura, na tristeza Nunca acredita, não Hoje eu quero te anelar